Acabamos de encontrar aqui um Game Boy Clone, quanto será que ele tá custando? Encontramos também aqui um videogame do Show do Milhão, especial do SBT Um controle do Double Player Nervo, PSP de origem duvidosa Um Nintendo 3DS funcionando na feira do rolo Um Spectropper, sabe quanto que custa uma oportunidade dessa? Você confere agora no canal do U Colecionador! Olha galera, acabamos de encontrar aqui, é meio difícil de achar isso aqui É um Phantom System na caixa, na feira do rolo É uma oportunidade que não é todos os dias que a gente encontra, né? Isso aqui eu não sei o preço que o vendedor saiu, mas a gente vai procurar saber Olha que da hora o Xbox 360 com a skill do GTA V Rapaziada, olha as oportunidades, quem chega cedo bebe água fresca O que é isso aqui? Deve ser doença braba, Pokémon Vou te dar 150 e tudo aqui agora Você quer? Faz 150, deixa Deus tocar no seu coração Gente, ó, Game Boy funciona ou não? Tá no Estado Tá no Estado, 120 reais, pagou? Aí ó, 120 reais Só que é o seguinte, né mano? Cadê? Já sumiu? Aqui, oxi Esse é original, né? Esse aqui deve valer, eu não sei, Pokémon é doença Deve valer os 150, só isso Aí vem um, ó, mais um, 64 em um Vem um outro Pokémon ali também Esse é paralelinho, mas também deve valer uns 30 a contra Esse jogo aqui, deixa eu ver que jogo que é esse Esse aqui, sei lá que jogo que é esse Esse jogo aqui é da UTS, são dos mesmos criadores de Bomberman Se alguém souber que jogo que é esse, põe no comentário E mais um outro paralelinho aqui também É... Tá aí Olha, não tá ligando, não tá funcionando Mas ainda vai pra uma revisão O Borracho pagou 120 reais E de quebra, né? O cara pegou dois Por 120 reais é bom chegar cedo na Feira do Rolo Porque você encontra umas oportunidades dessas, né? Ó gente, joguinho a gente encontra bastante aqui Ó, o Mario Galaxy aqui Tem o Mario do Wii Muito bom O Mario Galaxy eu não tive a oportunidade ainda de jogar Pegar sério pra jogar O Donkey Kong e o New Super Mario já salvei Tem bem 10 E outra Tem uma par de jogo aqui na banquinha, pai A gente encontra também alguns acessórios periféricos de Nintendo Wii e tal Jogado e tal O Nintendo Wii é um videogame que eu aceito ter pilha Porque ele entrega essa proposta Agora o Xbox 360 e o Oniman E o Series X, pra mim, não vira não Ó, os cartuchinhos da Feira do Rolo Eu achei aqui um fuga radical, mano Caramba, esse videogame aqui eu não conheço, hein, mano Tá aí aqueles minigames das antiguinhas Tem 20 níveis, mano Se eu salvar esse aqui, vai pra vibe, mano Aquele adaptador de cartucho de Nintendo 64 pra fita pirata Esse aqui também é uma iguaria E pouca gente conhece esse aqui Dizem que dá defeito se você colocar a fita pirata no Nintendo 64 Se tiver algum entendido no assunto E puder explicar melhor Pokémon, temos que pegar, eu sei Doença Braba e Star Wars Olha o controle vermelho aqui do Xbox 360 Perdão, gente, controle do Playstation vermelho aqui, ó Isso é diferente 50 mil inscritos é sua meta Vamos lá, galera, apoia esse poeta Jogando video game normalmente como pessoas comuns Aqui não tem lugar pra nenhum jejum E os acessórios do Mega Drive O colecionador mostra que a nostalgia revive Lula acorda e toma refrigerantes De origem duvidosa, mas sem saber Borracha, acabei de encontrar aqui um rádio do Darth Vader Olha que da hora, mano Aí você liga ele na fonte Aparece aqui um painelzinho aqui E ele tem uns sons de espada, né Tem uns aqui, ó, alarme modo Tem uns botãozinhos, tem uns negocinho diferenciado O vendedor tá pedindo 170 reais, mano Ó, Borracha, esses aqui é uns Skylander de origem duvidosa Geralmente tá uns 20, 30 conto na feira do rolo Ó, as raridades que a gente encontra na feira aqui, ó Esse aqui é um MM, ó 60 reais esse aqui, ó Vocês acham que vale a pena? Da hora que essa parte enfeitada de baixo dele também é legal, mano Tem aqueles gêmeos Só que esse aqui é o Simon Esse aqui eu não sabia quanto custava, não Não sabia quanto que existia, não Esse aqui o vendedor tá pedindo 70 conto Também é uma oportunidade Ó, gente, essa tartaruga aqui é 100 conto Essa tartaruga aqui, ó Essa é diferenciada no rolinho, mano O acabamento dela é muito top, mano Tá aí um item que é bem legal esse aqui Ó, mas da série Skylander esse aqui também é diferenciado, hein, mano Esse bonequinho eu nunca vi, mano Skylander é uma doença braba E ó, gente, controle da 8bitdu Custando aqui 70 conto, fi Só de raiva, não tem cabo Mas é oportunidade, ó E é 8bitdu esse aqui, véi Ó, gente, essa daqui é uma caixinha de oportunidade que a gente encontrou Essa daqui é 10 conto Aqui tem um Shrek também de 10 conto Só que esse aqui também tá sem orelha Ó, achamos aqui as cocotinhas super poderosas aqui Rapaz, esse Mickey aqui, ele é da Shopee, mano Ele é diferenciado no rolê, mano Esse aqui eu não vou nem comentar, pai Olha a cara de brabo dele Você acha que o Pikachu tá brabo? Olha a cara desse Noia, mano Assistiu até agora? Põe Noia no comentário, véi E ó, gente, oportunidade aqui Controle de Xbox aqui, ó 250 reais Vocês acham que esse preço tá bom, mano? Gente, achei até um controle de Nintendo Wii, ó Esse tá custando 80, o outro tá custando 100 reais Que ele vem com o Motion Plus aqui É oportunidade aí Vocês acham que vale a pena? Põe no comentário E aquele Dark Mirror Um dos jogos mais populares do Playstation 2 Que não fez sucesso Foi lançado no finalzinho da vida do Play 2 O cara tá vendendo aqui, ó 50 conto, lacrado, gente Vocês acham que tá caro? Qual a opinião de vocês? Quanto tá saindo num Playstation seu desse? Cara, esse daí com os dois controlinhos, 30 reais aí 30 reais, ó Não escuro, não escuro Também tá valendo mais nada também, né? 30 conto? É o Brasil que nós quer Só pra matar a saudade Gente, aqui ó O da hora que a gente encontra de tudo, ó Controle de Super Nintendo Wii Isso aqui é novo, isso aqui? Deve ser de Game Stick Ah, deve ser de Game Stick De origem duvidosíssima Quanto sai um Play 1 seu? Cara, 50 reais com a tua cabeça aí 50 reais? Tá dando vídeo, tá dando tela Tá dando tela Mas aí qual que é o problema? Tem problema? Um leitor não tá correndo E o outro leitor tá cansado Tá cansado Funciona, mas tem que arrumar, né? Tem que fazer algum reparinho Tá certo Funcionando é ter esses dois aqui, ó E aqui é um Play 2 e um Xbox Quanto sai cada um? 250 e 500 250 e 500 Gente, ó E a empresa Ó, ó Vou mostrar pra vocês, ó Corredor aqui A rua Feira do rolo E, ó A firma tá ativada, pai, ó Que você já viu o negócio funcionando aqui na tela, ó Brasil que nós queima E a televisão, sabe quanto? 350, manda embora Manda embora E essa energia, tá vindo de onde? Tá vindo ali do vizinho da empresa ali Ah, tá vindo de outra empresa ali, ó Esse é o Brasil que nós quer, mano Então tá aí, ó Cheio de oportunidade Tem nada de 5 contas na sua banca, não? Não tem Não tem? Ô, rapaz Eu sei que eu ia achar alguma coisa 5 contas e não compro pastel É, o pai pastel tá 10 contas agora, mano Tá foda, hein, mano Ajuda a nós aí, mano Cê é louco Não dá pra comprar pastel mais não, mano E outra O ruim não é o pastel 10 contas O ruim é que não vem nada dentro do pastel É um pastel do tamanho desse cartucho Não vem nada dentro Quanto que é um cartuchinho desse aqui? Cara, esse paralelo aí é 20 contas E esse original 50 50 Cê sabe que os dois tão pegando fogo, né? Aqui no som, né? Tá Tá, meu Deus A oportunidade aqui, ó O cartucho já vem quentinho, gente Confia, mano Ô, ô, ô Nosso canal é o melhor Tem jogatina na vertical Com Sonic de origem duvidosa Quadruples com a vida em perigo Eles são gamers humildes Que só querem apreciar Uma partida maneira e jogar O colecionador em 2024 Começou a representar Com o segundo encontro do ano Vamos comemorar Tem canal no YouTube? Tenho Canal colecionador Colecionador Ó, gente VMU a gente acha, hein? Mas funcionando de verdade Aí é Só o VMU você vende, pai? 180 180 E a chata com a tampinha? É, com a tampinha, né? Com a tampinha Que hoje em dia É só que Ó, peraí, peraí 5 de maio é isso mesmo? Data da gravação desse vídeo? Ó, é, cara aí Tá funcionando de verdade isso aqui, mano Esse aqui é o verdadeiro Ó, tem um controlezinho aqui também Do, do, do Dreamcast Controle tem um Playstation 3 HD Brasil que nós quer, ó O que que tem aí, ó? Ó, ó as oportunidades escondidas O ouro aqui, ó Manual Acho que o manual, hein? Ó, só pra Nintendo Sport Playtronic na caixa Esse é Playtronic? Acho que é Gradiente Gradiente Não mancha de Nintendo 64 Só que você tá zeradinho Quanto que é um desse? Vou salvar seu vídeo aí, ó Eita, peste, mano Especial carregado agora, hein? Aí tem que ser Tectoy Alô, Tectoy Alô, Tectoy Quanto que é um desse aqui? 700 700 Esse é o brabo, de madeira, mano Tava com papelão em cima Já tinha o papelão Aí eu perguntei pro cara Cadê a caixa? Eu já joguei fora Falei Opa, que pariu O cara jogou fora E esse aqui, sai quanto? 250 250 Ó, zerado, hein, gente? Zerado, zerado, zerado Não é caixa réplica, não É a verdadeira esse aqui, mano Tá certo, mano Mas aí, ó As oportunidades O que a gente encontra aqui? Os carrinhos Ó, essas doenças do Mario aqui Tá forte, hein? Tá pra tudo não ter lado aqui agora, hein, mano? Ó os carrinhos Os Hot Wheels Tá pesado aqui na feira do rolo, mano Da hora É, então, tô falando Isso aqui Virou uma doença brava esses carrinhos Isso aqui tem um monte deles Hot Wheels E ó as bolas de futebol dessa aqui sua Sai quanto? 40 40 40 conto, ó Palmeiras Futebol E essa daqui do Homem-Aranha, pai Confia Homem-Aranha purinho Assistiu até agora? Digita a palavra VMU VMU no comentário Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho, pai Ó, gente Ó que bonitinho esse aqui, mano Esse aqui chega Tá brilhando no sol, ó Ó O vendedor tá pedindo 30 contas É as oportunidades que a gente encontra Tem um autorama ali também Diferenciado no rolê Não sei se tá completo ali Mas tá pedindo 50 contas Esse autorama Eu nem sei o que que é isso aqui, mano Mas é Tipo, parece um Brinquedo de telefone Um simulador de telefone Sei lá que miséria que é Tá aqui 10 contas Que é oportunidade também, mano Aqui, gente Ó o tabuleiro de dama aqui, ó Tá saindo 30 real aqui, ó Oportunidade que a gente encontra Ó, e outra Pra quem curte porcelana Também a gente encontra Bastante coisinha, mano Não é pouca coisa não E outra Tem prato Tem bastante coisa, ó Tem uns pratos E outra A partir de 10 contas Tem até uns pratinhos usados aqui, ó De origem duvidosa É, cara Esse aqui tá usado Esse aqui não dá nada É oportunidade Tem uns outras coisinhas aqui Tem uns vasinhos também Ó, gente Esse daqui é um Sei lá o que que é isso aqui É um negócio pra torcer aqui Diferenciado na feira do rolo Uns negocinhos que Sei lá Nunca nem vi, mano Ó, tem esse lustre aqui Rapaz, tá pedindo 40 reais Mas eu tô achando que é muito caro É, e o negócio é meio velho, mano Parece que é de bronze Mas não é de bronze não, mano Ah, gente Tem umas pantufas aqui Tá saindo 30 reais cada uma aqui Né, essa daqui é bonitinha Por isso eu resolvi ela Filmar ela Dois controles Dois controles Esse jogo sem pau Só o jogo sem reais 500 conto para S3 Ó Impecado Ninguém nunca mexeu nesse jogo Esse tá zero Esse aqui Sabe por que que eu vou ver dele? Porque eu comprei um japonês, mano O japonês é melhorzinho Não, melhorzinho não É um monstro, né É um monstro Engraçado Sabe qual que é a diferença dele? O leitor desse aí é dois É duplo, né Certo O japonês é um só É um só? Por quê? Não sei, cara Eu fiquei impressionado Porém Meu, é 220 Esse é diferenciado no rolê Tem um outro ali Do Palmeiras também Esse aqui é um Pokémon Assistiu até agora Dita a palavra Pokémon No comentário Ali um colete laranja Pra quem trabalha à noite Esse é muito bom Esse aqui tá saindo 90 reais Eu tô achando que é um pouco caro Mas tá valendo Olha só, gente Acabamos de encontrar aqui Um Game Boy Clone Quanto será que ele tá custando? Encontramos também aqui Um videogame do Show do Milhão Especial do SBT Um controle do dobro player Nervu PSP de origem duvidosa Um Nintendo 3DS funcionando na feira do rol Um Spectropper Sabe quanto que custa uma oportunidade dela? Rapaziada, eu encontrei aqui Um Action Figure do Star Wars, mano Esse aqui é Nervodin, mano Esse aqui é uma doença braba Rapaziada, esse do Show do Milhão aqui Ele tá custando 140 reais É uma oportunidade na feira do rol Caralho, o cara deu um gritão CERVEJA! Agora esse do Star Wars aqui Ele tá custando apenas 40 reais Legal Esse jogo aqui O vendedor tá pedindo 50 reais, mano Nioto, ele é pesadinho, velho Você abre aqui, mano Tem uns cards do Pokémon aqui Tem uns negócios que brilham no sol Bonito pra caramba O manual do negócio aqui É Nervodin, hein, pai? Nioto, você tá curtindo esse estilo de vídeo Do canal do colecionador Com corte rápido? Digita a palavra controle no comentário Esse aqui tá custando 50 reais Nintendo 3DS Na verdade, esse aqui não é o 3DS Esse aqui é o Nintendo DS XL É o poderoso grandão Aí eu gosto, pai Tá saindo por apenas 350 reais Tá funcionando tudo bonitinho, mano Uma iguaria E outra O PSP Ele tá aqui na barraca de videogame Que tem tênis Tá vendendo tênis também? Sai quanto? 30 reais aí um All Star, gente Confia, oportunidade E esse aqui, ó Tá saindo 300 reais, mano Olha que da hora um PSP, mano Mas chegamos na hora da oportunidade nervuda Quanto será que tá custando Um Game Boy, né Piratinha Clone de origem duvidosa Eu tô indo embora O vendedor tá olhando ali Tá nem vendo, ó O golpe tá aí, pai Só vamos, mano Encontramos também Um Master System Evolution Da Tectoy A Tectoy tá um borracha Rapaz, eu acho que tá dando a minha hora, mano E o vendedor tá pedindo aqui 90 reais nesse relógio antigo, mano Mas, ó Que jogo que é esse, mano? Será que esse jogo é bom, mano? Alguém traduz aqui É da SEGA, pai É Game Gear, mano Agora chegou a verdadeira hora Chegamos no chefão Põe no comentário Final Quanto que tá saindo Um Game Boy Clone Quanto que sai esse aqui, pai? 300 reais 300 reais E aí, gente Será que vale a pena Pagar 300 reais Num Game Boy Clone? Nossa Aqui, pai Aqui, ó Aqui, ó Não tá no chão, não, pai Tá em cima do tapetinho Eles estão, mano Game Boy Clone Tem os nomes ali Tudo nervudo E esse aqui é o Color Nossa Esse é de Color War É, caramba É disso que eu tô falando As oportunidades Por 300 reais E aí, gente Vale a pena? Você pagaria? Sim ou com certeza? Já se inscreve no canal Do colecionador Últimos vídeos Cards na tela Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Uuuuuh Uuuuuh